Salve rapaziada, tamo aqui ó, e aí Leandro? Ué moleque Tamo aqui na AK-47 250 É AK-250 É isso aí curto Tamo aqui com o balão também Ave Maris Posiciono lá, beleza Vou cruzar aqui a esquina e você dá uma causada Vamos correr aqui Vamos que o moleque vai causar A causa, vamos ver Olha lá Salve meu irmão O bagulho me erra muito É isso aí Tamo indo agora para outra entrevista Graças a Deus Até o próximo vídeo rapaziada